Salmo de número 102, esse é um salmo importante, aliás todos os salmos são importantes, mas esse de modo especial falou ao meu coração nesta semana e falou ao meu coração por uma coisa muito simples, por uma coisa sutil, singela falou ao meu coração porque tem uma frase nele que diz que a alma às vezes angustiada é como um passarinho solitário em cima de um telhado, outro dia eu estava vendo um passarinho solitário, ele estava com uma perna encolhida e só em cima de uma perna, estava um tempo escuro e eu olhei para aquele passarinho, fiquei olhando para ele e ele ali, a impressão que eu tenho é que ele olhava para mim também, não sei se era isso, mas o fato é que os nossos olhares estavam na mesma direção cruzados, então quando eu ouvi aquele passarinho, aquilo chamou minha atenção e eu fiquei com aquilo na cabeça e lendo esse salmo encontrei uma frase que diz que a alma angustiada às vezes é como um passarinho solitário em cima de um telhado, eu fiquei pensando, puxa, vou refletir sobre esse salmo porque isso chamou a minha atenção, é meio poético, mas eu espero que seja muito mais do que isso eu espero que seja uma lição de vida para cada um de nós o salmista está dizendo assim para os seus leitores e ele está dizendo para Deus Senhor, não ocultes de mim, não ocultes de mim o teu rosto no dia da minha angústia então, a angústia é uma experiência universal a angústia é uma experiência pela qual todos nós passamos e o salmista queria entender muitas coisas que estavam acontecendo com ele no momento em que ele se sentia angustiado e ele se voltava para Deus mas a impressão que ele deixa no salmo é que Deus estava distante e era como se Deus estivesse vendo, ouvindo, compreendendo a situação dele mas parece que era necessário que ele passasse por aquela situação ou que ele enfrentasse aquela situação mas que ele não perdesse de vista a presença de Deus dentro daquela situação então, no dia da angústia eu clamarei ao Senhor esse é o tema da nossa meditação no dia da angústia clamaremos ao Senhor chamaremos pelo Senhor porque a angústia existe e ela às vezes acontece na nossa vida de uma maneira ou de outra no penúltimo encontro de casais que nós tivemos um dos participantes estava lá comentando alguns aspectos e ele soltou uma frase que também chamou minha atenção eu guardei aquela frase ele diz assim depressão é um tempo que nunca passa e ansiedade é um tempo que nunca chega então, depressão é um tempo que nunca passa e ansiedade é um tempo que nunca chega a angústia é o meio disso um tempo que nunca passa, um tempo que nunca chega e um tempo que nunca acontece e as coisas que maltratam o coração vão estando presentes então, a angústia eu estive vendo esta semana procurando compreender um pouco mais a amplitude da angústia e tem tanto conteúdo dentro da palavra angústia como tristeza como frustração como aborrecimento como irritação como medo e assim vão se multiplicando as experiências e aquela pessoa que se sente angustiada sabe que se sente e o salmo vai nos mostrar vários aspectos que podem ser compreendidos como manifestações da angústia a angústia em si, ela só é o sintoma porque de fato, por trás da angústia existe aquilo que a produz a angústia então vem de ser a manifestação de algo em nossa vida emocional em nossa vida espiritual em nossa vida física em nossa vida social algo que saindo da homeostase natural vai se refletir neste sentimento ou nesta experiência que o salmista aqui decidiu chamar de angústia a angústia faz parte da vida de todos nós um pouco mais, um pouco menos às vezes um pouco distante outras vezes mais próximo mas a angústia se não faz parte diretamente da nossa vida faz parte da vida de algum familiar de alguma pessoa e é isso que nós queremos compartilhar com os irmãos o que é a angústia então? eu escrevi aqui quando eu estou diante de uma relação comigo mesmo e me coloco em uma situação de desconforto e de mal estar é quando eu olhando para a minha própria vida eu me sinto em desconforto emocional, espiritual ou me sinto então nessa situação de mal estar é como se algo dentro de mim não estivesse bem é como se algo dentro de mim fizesse que eu me sentisse inadequado ao meu tempo ao meu momento ao meu lugar parece que nada me satisfaz parece que nada preenche parece que nada traz resolutividade e o tempo vai passando e aquela sensação de mal estar vai continuando quando me sinto obrigado a ser feliz e não consigo ser feliz todas as pessoas esperam de mim uma certa felicidade e eu não consigo então surge essa angústia porque a nossa sociedade hoje trabalha e caminha sempre na busca de uma permanente felicidade ninguém quer experimentar nenhum tipo de sofrimento nenhum tipo de falta nenhum tipo de frustração ninguém quer isso e até mesmo com os nossos filhos a gente vai tendo tanto cuidado com eles para prevenir de que eles venham sofrer qualquer frustração qualquer tristeza qualquer angústia damos tudo para eles a fim de que eles se sintam completos e plenos não é verdade assim? não é isso que a gente vê na sociedade em geral? então hoje eu digo para vocês que há como que uma expectativa de que todo mundo tem que ser feliz todo mundo precisa ser feliz ninguém pode estar triste porque isso seria sintoma de alguma coisa errada e na verdade não é a vida é composta de momentos tristes de momentos de frustração de momentos de dificuldades emocionais e nós temos que nos acostumarmos com isso e não entendermos que isso é algo ruim ou errado é algo que faz parte do crescimento é algo que faz parte do embate das nossas vidas com aquelas coisas que nós não controlamos não sabemos administrar nem sabemos como administrar então a frustração a tristeza a angústia pode em certa medida e deve em certa medida fazer parte da nossa vida veja só a angústia me obriga a lidar com o que é autenticamente o meu eu sem que eu tenha que ficar tentando terceirizar sem que eu tenha que ficar tentando responsabilizar alguém sem que eu fique tentando fazer uma transferência de algo que me compete para alguém fora de mim por exemplo eu sempre digo aqui que lá no jardim do Éden quando a serpente tentou a Eva ela pegou do fruto e deu para o seu marido o seu marido comeu do fruto e então a Bíblia diz que eles padeceram o julgamento e a repreensão de Deus quando Deus chegou falou assim Adão, por que você comeu da árvore que eu disse para você não comer? ele disse assim Senhor, a mulher que tu me deste ela me fez pecar então depois ele perguntou à mulher por que você fez isso com o seu marido? Senhor, a serpente me enganou e por isso que eu comi ou seja, um foi terceirizando para o outro e muitas vezes na vida quando nós enfrentamos alguma dificuldade a primeira experiência a primeira expectativa nossa é encontrar alguém que responda por isso alguém que se responsabilize por isso quase sempre não queremos enfrentar o problema como se ele fosse nosso achamos que alguém é responsável por isso ah, fulano fez isso mas também o outro fez aquilo aquele fez isso mas também o outro fez aquilo e esse mais também vai se estendendo e nós vamos querendo sempre justificar que algo ruim que esteja acontecendo conosco não tem nada a ver conosco sempre alguém é responsável ou sempre alguém está com a responsabilidade por isso que está nos acontecendo mas não é a angústia faz parte da gente ter uma leitura a respeito da gente mesmo o que está me angustiando? por que isso me angustia? por que isso traz sobre mim essa carga emocional negativa? por que isso faz eu chorar? por que isso faz eu lamentar? então veja aí o que eu vou compartilhar com você as manifestações da angústia na vida do salmista aquele salmista que eu estava acabando de falar no salmo 102 e vocês vão ler o salmo 102 e vocês vão ver isso aí veja só o que está na vida do salmista no verso 1 e 2 todo mundo tem pressa todo mundo tem pressa ouve a minha oração no dia da minha angústia quando eu clamar apressa-te em escutar-me todo dia hoje todo mundo vive apressado e o salmista está dizendo Senhor quando eu tiver uma angústia e eu clamar não demore em resolver não resolva logo apressa-te a resolver o problema porque nós queremos nos livrar daquilo que nos incomoda e é natural isso mas o bom seria que nós parássemos para entender por que que essa angústia chegou até a minha vida por que que eu estou vivendo angustiado por que que alguma coisa dentro de mim tira a minha paz por que que alguma coisa dentro de mim tira o meu conforto emocional por que que alguma coisa dentro de mim desestrutura a minha vida por que que algo acontece que me desestabiliza ao invés de pedir que isso passe é melhor a gente parar e pedir Senhor me dê entendimento sobre isso por que que isso está acontecendo comigo eu quero que passe e as vezes o Senhor vai dizer para isso passar na sua vida é preciso que você mesmo enfrente resolva e elimine isso da sua vida não sou eu que vou fazer isso com um passe de mágica sobre a sua vida eu vou te capacitar eu vou te equipar emocionalmente espiritualmente eu vou te equipar com a minha palavra eu vou te equipar com todos os recursos espirituais possíveis mas eu vou dar a você a responsabilidade de gerenciar esta experiência na sua vida e o Espírito Santo vai interceder por você até com gemidos inexprimíveis mas você precisa olhar para esta angústia e buscar entender a razão por que ela te afeta a razão por que ela tira o seu sono a razão por que ela tira o seu conforto emocional e espiritual por que que ela faz você dormir você perder o seu sono por exemplo estou sofrendo muito disse o salmista meus ossos ardem meu coração secou-se e até esqueço de comer o meu pão olha o sintoma na vida dele estou sofrendo muito a expressão dele apresta Senhor porque a minha vida está passando e eu estou sofrendo muito isso no verso 3 apresta-te Senhor porque a minha vida está passando é como se a vida estivesse se desvanecendo e ele olha para aquilo e diz assim eu estou sofrendo muito ele não sabe o tamanho do sofrimento mas ele entende que é um sofrimento grande que tira a sua estabilidade o seu conforto a sua segurança e ele disse eu estou sofrendo muito meus ossos ardem parece que não é só uma coisa emocional que ele está sentindo no seu corpo os efeitos desta angústia a qual ele pediu o Senhor para tirar da sua vida meu coração secou-se parece que o coração também perdeu a vitalidade o coração aqui na Bíblia é o centro das emoções o centro da nossa espiritualidade é simbolicamente o centro do homem interior pois bem este coração secou-se virou um deserto de modo que olhando para dentro de mim a minha vida vai passando nada acontece meus ossos estão secando minha vida está angustiada eu estou abatido olha só meu coração está secando e até eu deixei de comer o meu pão até esqueço de comer o meu pão perdeu a fome perdeu o apetite talvez isso já tenha acontecido com você de estar vivendo um momento tão difícil um momento tão triste um momento tão desamparado ou aborrecido que você começa a ter essa sensação de que o coração está como um deserto não tem emoções não brilha não tem vício não frutifica você tem a sensação de que sua vida vai passando e você está num momento de sofrimento num momento de dor num momento de frustração não é? situação eu até esqueço de comer o meu pão ou seja não me alimento adequadamente se eu estando falando aqui provavelmente estou falando com muitas pessoas aqui que já experimentaram isso ou experimentam isso passam noites sem dormir veja o verso 5 diz meus ossos se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer meus ossos se apegam à minha pele estou perdendo peso estou abatido e e eu atribuo isso a esse meu doloroso dolorido gemer esse gemido dolorido é como se ele estivesse com a sua alma batida com a sua alma cansada esse é o retrato do salmista que está orando a Deus pedindo uma solução para isso está sentindo isso no fundo do seu coração no verso 6 assim sou como um pelicano no deserto como a coruja das ruínas olha outra figura que ele dá para a angústia do coração dele sou como um pelicano num deserto imagine um pelicano num deserto pelicano não é ave de deserto então pelicano no deserto é um elemento estranho num contexto estranho o indivíduo que se sente um peixe fora d'água um pelicano fora do mar um pelicano fora do seu habitat esse pelicano está no deserto é como se a sua vida que era para viver no jardim de Deus está vivendo em sequidão de estio esse é o retrato do salmista quando ele diz Senhor livra-me da angústia que consome a minha alma olha outra coisa interessante verso 7 não durmo sou como um passarinho solitário no telhado não durmo às vezes você quer dormir mas você fica com insônia não consegue dormir a preocupação não sai da cabeça a angústia não sai do coração a crise está presente e você tem insônia cada dia cada dia que passa a insônia do dia seguinte não consegue conciliar o sono não consegue experimentar a bênção de dormir o sono que o Senhor promete àqueles que o amam o Senhor diz aos seus amados o Senhor dá o sono então este sono dado por Deus parece que fugiu da sua esfera de interesse porque você passa a noite com insônia angustiada isso é o salmista dizendo ele diz assim no seguinte por pão tenho comido cinzas e as lágrimas as minhas lágrimas tem sido a minha bebida então ele bebe o que? a própria lágrima que cai do seu olho e come o que? ele come a cinza isso é um linguagem simbólica mas para mostrar como que ele não quer se alimentar do pão e se alimenta da cinza não tem nenhum sentido isso significa uma alma sofrida uma alma angustiada veja a última coisa aqui ó Senhor estou zangado verso 10 Senhor estou zangado com o Senhor porque tu me elevaste e depois tu me abateste olha só ele terceirizando achando que Deus aqui era responsável por tudo isso achando que Deus aqui era responsável pelas suas escolhas insensatas achando que Deus aqui era o responsável por causa das dificuldades que ele enfrentava ou por causa das enfermidades que ele tinha ou por causa das escolhas que ele fez a grande verdade é que ele estava zangado com Deus aborrecido com Deus porque ele diz tu me elevaste e depois tu me abaixaste então meus irmãos quantas vezes a gente fica zangado com Deus porque Deus não faz as coisas do jeito que a gente gostaria ou a gente acha que ele é responsável pelas coisas que estão acontecendo conosco e quando ele não nos livra com a rapidez que nós queremos ainda ficamos chateados abatidos e as vezes até abandonamos a fé porque achamos que Deus não está interessado em nós e está demorando muito de responder alguma coisa pela qual a gente orava de repente a gente para de orar abandona a oração porque acha que já passou muito tempo e Deus já não está mais interessado na nossa vida então no meio dessa angústia toda o salmista reafirma sua fé é importante que a gente não fique perdido nesse emaranhado porque o grande problema da angústia é que a gente se perca dentro dela é que a gente fique navegando neste mar tumultuoso nadando em roda e não sai desse buraco desse fundo de poço mas o salmista ele no verso 12 ele diz senhor o senhor já viu muitas angústias mas o senhor já abençoou muitas gerações então o salmista reconhece senhor eu estou aqui eu sei que o senhor já viu muitas pessoas angustiadas o senhor já viu muitas pessoas vivendo como eu estou vivendo o senhor já deve ter recebido aí no teu trono de graças milhares e milhares de orações falando exatamente desta mesma coisa que eu estou falando e eu sei que o senhor tem abençoado gerações e mais gerações senhor tudo que eu quero é que o senhor me inclua nesta benção da atual e presente geração tudo que eu quero é que o senhor não se esqueça de mim tudo que eu quero é ser lembrado pelo senhor tudo que eu quero é que o senhor me mostre uma porta de saída é que o senhor me mostre um caminho no verso 17 atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces no verso 17 olha o que o salmista diz o senhor atendeu a oração dos desamparados e não desdenhou das suas preces ou seja o senhor não estava indiferente a oração do salmista o senhor não estava alheio ao sofrimento do salmista assim o senhor não está alheio ao seu sofrimento o senhor não está alheio às suas dificuldades o senhor não está alheio aos seus medos o senhor não está alheio às dificuldades que você está enfrentando ele não está alheio mas também é importante que você não esteja alheio a isso que está lhe acontecendo como se fosse resultado de alguma força externa sobre você mas muito possivelmente a angústia que está dentro do nosso coração tem uma grande parcela da nossa responsabilidade pessoal sobre ela são as nossas escolhas são os nossos caminhos são as decisões que às vezes tomamos precisamos parar um pouco e ver se há uma angústia sintomática na nossa vida o que está por trás dela o que fez nascer essa angústia o que fez nascer essa depressão o que fez nascer essa ansiedade o que fez nascer isso dentro de mim se eu não nasci com isso se isso aconteceu comigo a partir de um determinado momento porque foi que aconteceu se o salmista tinha uma relação completa dos sintomas agora ele precisava perguntar a Deus por que que eu estou vivendo esta experiência por que que isso me aconteceu por que que eu estou perdendo o meu sono por que que eu estou perdendo a minha paz por que que eu estou perdendo a minha segurança por que que eu estou perdendo a minha esperança a minha fé por que que isso está abalando tanto a minha vida o que que há por trás de tudo isso e aí o senhor vai nos ajudando a compreender vai nos instruindo na sua palavra vai nos conduzindo no entendimento e a palavra de deus é como uma espada penetrante que entra na intimidade dos nossos corações e diz a bíblia que ela serve para discernir as intenções e motivações do coração então a palavra de deus ela traz de dentro para fora o que está embutido nos nossos corações e quando nós vamos nos conhecendo a nós mesmos nos entendendo as coisas que estão acontecendo conosco algumas são de nossa responsabilidade outras não são outras nós somos vítimas delas então nós temos que separar estas questões e apresentar ao senhor com um coração sincero e verdadeiro o que for responsabilidade nossa temos que resolver com ele temos que decidir com ele e temos que fazer a escolha certa de acordo com o ensino da sua palavra temos que superar com responsabilidade porque isso foi uma condução nossa própria mas aquilo que nos acontece que foge do controle aí nós temos que ter aquela humildade dizer senhor tu és o meu pastor eu sou oveira do teu pastoreio eu não tenho como administrar isso porque excede a minha decisão a minha escolha isso transcende a minha capacidade por isso eu peço que o senhor tenha misericórdia de mim que o senhor olhe para mim e na minha angústia quando eu clamo ao senhor me ajude a separar o que é coisa que eu posso resolver o que é coisa que eu tenho capacidade de resolver o que é coisa que eu posso decidir o que é coisa que eu posso fazer e o que é coisa que só o senhor pode fazer coisa que só o senhor pode agir só o senhor pode cuidar e dá-me a capacidade de ter esse discernimento e que eu possa então imediatamente começar um projeto de restauração naquilo que me compete e que eu possa ter a humildade e dobrar os meus joelhos e orar intensamente colocar minha vida no teu altar e pedir que o senhor faça sobre a minha vida aquilo que eu não tenho controle de fazer aquilo que eu não posso fazer aquilo que não depende de mim assim assim senhor eu quero ser cooperador teu trabalharmos juntos no projeto humano que sou eu criado a tua imagem conforme a tua semelhança ajuda-me a ter maturidade a alcançar um aperfeiçoamento da minha própria autoconsciência para que eu possa decidir e fazer aquilo que depende de mim e que eu possa ter a dependência espiritual do senhor para que o senhor possa fazer aquilo que depende exclusivamente do senhor esta é uma fé responsável esta é uma fé consciente esta é uma fé que nos leva a compreensão de que deus olha para nós como pessoas que assumem a responsabilidade pelas suas vidas no que diz respeito às suas decisões às suas escolhas aos seus caminhos mas deus também olha para nós e diz que nós somos bem-aventurados porque naquilo que nós não temos condições pela fé nós colocamos nas mãos do senhor e esperamos dele uma resposta abençoada fazer o que me compete fazer e entregar ao senhor o que compete ao senhor a bíblia diz que nós e o senhor somos cooperadores e trabalhamos juntos pelo seu reino veja só no salmo no salmo 50 verso diz assim clama a mim no dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás clama a mim no dia da o que que o salmista está dizendo ore ao senhor não deixe passar a oportunidade de transformar esse momento difícil de transformar essa decisão complexa de transformar esse conflito familiar de transformar essa ruptura de transformar essa doença de transformar tudo isso numa oportunidade de clamar ao senhor de orar aprenda a colocar diante de deus todas essas questões e o que depender de você em qualquer que seja a área faça com dedicação faça com esmero faça com excelência faça com com atenção cuidadosa se tem que ir ao médico vá ao médico se tem que fazer uma dieta faça uma dieta se tem que pedir perdão por uma falha peça perdão se tem que tomar uma decisão de abandonar algum caminho errado abandone faça o que lhe compete fazer faça o que lhe compete te fazer não terceirize para ninguém assuma a responsabilidade deste ato e reconheça deus acima da sua vida acima das circunstâncias peça a deus sabedoria para te conduzir com inteligência a bíblia diz transformai-os pela renovação da vossa mente para que possais experimentar o propósito de deus que é bom perfeito agradável faça isso com o coração sincero peça a deus para te dar a mente renovada a mente esclarecida a mente lúcida para fazer as escolhas que tem que ser feita e deixe o senhor fazer aquelas coisas que você não pode fazer que só ele pode fazer e que nós chamamos de milagre tem coisas que dependem exclusivamente de deus e nós temos que crer que ele vai estar presente e vai operar em nós e através de nós porém tem coisas que dependem de nós e nós temos que escolher fazê-las clama-me no dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás então é a palavra do senhor clama-me ora busca a minha presença eu te livrarei eu estarei com você na angústia eu estarei com você na dor um dia o salmista estava no fundo do poço parecia que não tinha mais solução para ele e ele diz então esperei com paciência pelo senhor ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor ele estava fazendo o que no fundo do poço estava clamando buscando a presença de deus no meio da sua dificuldade no meio da sua indecisão no meio da sua incapacidade ele estava lá no fundo do poço eu clamei ao senhor e ele se inclinou para mim e ele ouviu o meu clamor e ele estendeu a mão para mim tirou do fundo do poço e firmou os meus pés sobre uma rocha tirou a lágrima dos meus olhos e colocou uma canção na minha boca e muitas pessoas verão isso e louvarão o nome dele pelo testemunho de ver o grande livramento que o senhor faz na vida daqueles que oram e dependem dele então isto é uma palavra bíblica responsável o que depende de nós temos que fazer a sabedoria deus vai nos dar a capacidade deus vai nos dar uma igreja amorosa que ora por nós deus nos deu um conjunto de pessoas que se interessam mutuamente umas pelas outras deus nos deu somos o corpo de cristo ele é cabeça então humanamente falando tudo que pudermos fazer vamos fazer mas tudo que depender de deus vamos crer que ele vai remover as montanhas pela nossa fé pequena ainda que ela seja porque jesus disse se você tiver fé pequena como um grão de mostarda você pode transportar uma montanha então a fé remove montanhas e as vezes montanhas que pareciam intransponíveis mas com a graça de deus elas vão sendo transportadas vão sendo removidas e deus as vezes vai usando a nossa capacidade a nossa inteligência as vezes ele usa capacidade inteligência de outros as vezes ele usa até um anjo para resolver questões que humanamente falando não tem condições de ser resolvidas então a nossa fé é capaz de abarcar tudo isso e descansar no senhor então as vezes na angústia nós nos esquecemos de deus e as vezes focamos na nossa dificuldade no nosso problema nos possíveis responsáveis por isso e vamos remoendo as vezes amargura ódio revolta e as vezes construímos uma série de ações que não tem nada a ver com a bondosa mão de deus mas nesta noite se algum vento de angústia se alguma coisa ruim acontece ou está acontecendo se algo você pressupõe ou prevê se alguma coisa te ameaça de alguma maneira ou alguém da sua família ou alguém da sua fraternidade pare nesta noite e ore ao senhor senhor na minha angústia eu quero clamar ao senhor quero lhe dizer o que eu estou sentindo e aí mostre para deus o que você está sentindo fale com ele o que vai no seu coração fale com ele das suas frustrações das suas dores dos seus medos das suas derrotas fale com ele das suas doenças fale com ele dos seus momentos difíceis com seus filhos fale com ele da sua dificuldade com seu esposo com a sua esposa fale com ele das coisas que estão trazendo a insônia para o seu coração fale com ele das coisas que estão trazendo a tristeza para a sua alma fale com ele daqueles espinhos que estão ferindo o seu coração fale com ele dos desertos que você tem enfrentado fale com ele das lágrimas que você tem chorado fale com ele fale com ele porque que você perdeu a fome porque que você se sente solitário como um passarinho na beira do telhado fale com ele que você se sente como um pelicano no deserto peça ao senhor para florir a sua vida peça ao senhor para trazer bênçãos de restauração peça ao senhor para atendê-lo na sua angústia peça ao senhor para te dar a bênção de um novo tempo de um novo começo de uma nova oportunidade e agora uma palavra final se você não sente nada disso se você não passou não passou nada disso se você é uma pessoa extremamente abençoada que não tem nenhuma dificuldade nenhuma luta então hoje você é a pessoa mais comprometida com a oração de gratidão e com a ação de graças mas se algo está no seu coração e na sua vida hoje é um tempo de renovar a sua aliança com o senhor renovar a sua fé renovar as bênçãos do seu coração